Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa da TVE que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas e 30 minutos até as 19 horas. Então a gente trata aqui todos os dias de um serviço de utilidade pública, qual seja, responder perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. E como é um serviço de utilidade pública, vocês podem mandar as perguntas para a gente. Sempre tem um profissional aqui de plantão para responder as perguntas. Sempre temos um convidado especialista na área de cada dia. E as perguntas podem ser encaminhadas, como vocês estão vendo aí na nossa tela, pelo nosso e-mail consumidorempauta.com.br. Caiu um lenço ali, mas isso aí é uma coisa normal aqui, né? Que aconteça, porque é uma programação ao vivo e o barulho é uma coisa absolutamente natural. Vamos prosseguir então. Consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 98451 6352. Tá bem? Através desses instrumentos aí, vocês podem mandar as perguntas. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor. E essa semana nós fizemos uma inversão, né? Ele deveria estar, segunda-feira é o dia dele, mas hoje ele está aqui substituindo o professor Cláudio Bonato, que o Cláudio Bonato esteve aqui na segunda-feira substituindo o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, embaixada Feira. Boa noite a todos. Muito bem. E estar aqui no lugar do professor Bonato sempre é uma honra, né? Foi o mesmo que ele disse segunda-feira. Tudo bem, não combinamos. Estão lavadas as camisas, as vistas, as cedas, os trocados as cedas. Tudo bem, doutor Santini é o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da Agergs, a nossa agência de regulação. E pessoa que entende como poucos de direito do consumidor. E é por isso que ele é sempre o nosso convidado aqui. Interessante, doutor Santini, que a primeira pergunta vem de um Rodrigo aqui de Porto Alegre e ele nos mandou um e-mail e no começo do e-mail, que eu não tenho aqui para, mas coloquei elogios ao doutor Santini, ele disse que gosta muito quando o senhor participa, porque gosta muito dos seus esclarecimentos a respeito da questão do consumidor. Mas a honra é nossa ter consumidores, que nem o Rodrigo e outros tantos, que nos encaminham as dúvidas, né? Para manter viva essa chama que é de grande utilidade pública. O Rodrigo, por exemplo, ele quer saber o seguinte, ele quer saber, doutor Santini, se é permitida a diferença de preço entre homens e mulheres em restaurantes. Ele diz que existem vários estabelecimentos, ele até falou no local aqui onde os estabelecimentos estão situados, que fazem essa diferença muitas vezes como promoção. Cobram mais barato das mulheres e mais caro dos homens. Ele quer saber se isso aí pode. Rodrigo, olha, recentemente, eu acho que questão de uma semana ou duas, a gente comentou a cobrança de acesso a eventos como boates, enfim, como casos de shows, etc., fazendo uma promoção com preços diferenciados às mulheres. Aí veio e saiu uma norma, que não precisava ter norma, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor já deixa claro e de forma objetiva que não pode ter uma discriminação por raça, cor, religião ou gênero. Então, esse é o princípio da dignidade humana. Preços são iguais, independentemente de serem homens ou mulheres. Então, não pode praticar isso. O que o Rodrigo deve fazer? Bom, ele, como deve sempre agir de uma forma proativa, comunica o gerente desse estabelecimento, desse restaurante, enfim, qualquer estabelecimento que adota essa prática, até como sugestão. Não tendo sucesso, denuncia. Denuncia no PROCON, ele não precisa ser um consumidor daquela prática que ele não concorda, mas informa. E de ofício, o próprio PROCON vai fazer uma fiscalização pontual e local. Se é um estabelecimento de Porto Alegre, ele tem que denunciar no PROCON de Porto Alegre. Se é um estabelecimento onde, num município que não tem PROCON, aí a denúncia tem que ser no PROCON estadual. Então, essa diferenciação não pode haver. E aqui eu vou externar, e já disse para vários amigos, que são donos do estabelecimento, principalmente na área da gastronomia, eles têm uma outra prática que eu não concordo. é que durante a semana, em bifês, etc., isso é comum no Brasil, eles cobram um preço X por quilo, ou pelo bifê livre. E chega a fim de semana, eles acrescem esse preço. A justificativa deles é que eles melhoram, não o serviço, mas melhora a qualidade e a quantidade e a diferenciação dos produtos que lá colocam. Por exemplo, eles botam um alcatra durante a semana e no final de semana botam a filé. Mas eu acho, eu rejeito esse tipo de comportamento. Tenho amigos que eu digo que não deveria fazer isso. Porque é uma forma, até que pode ser fundamentada e justificada, porque ele agregou produtos mais caros e mais nobres, mas não é uma prática recomendável. Compensa durante a semana que está cheio de gente, sempre. É, parece que o consumidor durante a semana é de segunda linha e o de fim de semana é de primeira linha. E sobre essa questão aqui que o Rodrigo levantou, sobre o preço diferenciado para as mulheres, eu lembro perfeitamente o caso que nós tratamos aqui, doutor Santini, nós até alertamos. Poxa, a mulher quer direitos iguais, não é? Não, e se tu consultar as mulheres, elas não querem essa diferenciação. Parece que a mulher também, ela está numa categoria inferior financeiramente ao homem. Pelo contrário, tem mulheres que nos sustentam. Então, e elas são poderosas. Eu estou procurando uma, mas não achei... Elas são poderosas, nós que aprendemos com elas, isso que é importante. Vamos lá, a segunda pergunta vem de Santa Maria. O Alberto, que mora na cidade de Santa Maria, diz que há mais ou menos seis meses ele passou a receber ligações de empresas de telemarketing, que ligam a qualquer hora, nos finais de semana e durante minhas refeições. Sempre digo que não me interesso, mas eles voltam a ligar. Gostaria de saber como proceder para evitar que tais ligações sejam feitas. A Anatel permite que o número do meu telefone, diz o Alberto, seja informado a esse tipo de empresa? Alberto, boa pergunta. Um abraço ao Alberto de Santa Maria e todo o pessoal de Santa Maria, que a gente tem muito carinho. A diretora do PROCON, a Márcia, o nosso prefeito lá, Pozebon, que dá para assinar um convênio aí com a Gergis, também vamos fazer uma propaganda proativa para os consumidores de Santa Maria para ter uma garantia e segurança de um serviço contínuo de esgoto e de água. Alberto, não pode, não pode. Nossos telefones hoje, não sei como é que são propagados para o mundo. Não é só para o Brasil. Então, eles estão soltos. Aliás, você vende, a gente sabe, sim, a gente sabe que o nosso cadastro, CPF, etc., a nossa vida, inclusive, são vendidos por órgãos oficiais, órgãos públicos. Não pela instituição, mas por alguns servidores malandros que ganham em cima desse cadastro, ganham dinheiro. Alberto, tem um programa, aliás, tem um projeto chamado, aprovado, implementado no Rio Grande do Sul, um projeto, é uma lei estadual chamada Não Perturbe. Você, cada CPF ou pessoa jurídica, CNPJ, pode cadastrar até dois telefones, aonde? No Procon Estadual, Procon do Rio Grande do Sul. Procon Estadual registra nome, endereço e os dois telefones, até dois telefones. Isso aí, uma vez registrado, qualquer perturbação, esse é o nome certo, perturbação do sossego, da tranquilidade, da harmonia domiciliar, você registra, denuncia isso aí, tem uma multa para cada situação dessa, se não me falha a memória, de 10 mil reais. Quem vai fazer a fiscalização e cobrar essa multa é o Procon Estadual. Então, entra no site do Procon do Rio Grande do Sul, lá tem um link que registra de não perturbação e não ligações comerciais ao domicílio do consumidor e aí ele verifica-se, não tem problema nenhum. E se ele tem dúvida, ele fala com a Marcia, que é diretora do Procon de Santa Maria, que ela deve ter o link direto. Perfeito. A Dalva mora em São Leopoldo e ela diz o seguinte, comprei um produto que estava no mostruário de uma loja. Ao chegar em casa, constatei que o mesmo apresentava um arranhão na pintura. Fui até a loja e pedi para trocar, mas o vendedor me informou que não tinha mais o produto em estoque e que aquele era o último na loja e que, portanto, ele não poderia trocar. Ela quer saber se é assim mesmo, doutor Santiago. Não, não. Primeiro, Dalva, sempre, não estou fazendo nenhuma crítica a Dalva. Quando o vendedor que lhe atendeu não tem poder ou não tem capacidade ou não tem interesse em superar a dúvida ou conflito, vá até o gerente ou o dono da loja. Isso é importante. Se está com o último produto ou não, ele não, provavelmente, a Dalva não está querendo tirar dessa situação uma vantagem. Fotografa esse produto e ela tomou a decisão se ela fotografou ou não, ela voltou imediatamente para a loja para fazer a troca. Então, volta na loja e faz o seguinte, fala com o gerente, não tem mais o produto, pode até frustrar um pouquinho a Dalva, mas fica com o crédito para comprar outro produto, gastando imediatamente após essa solução ou guardando esse crédito para gastar em uma compra futura. Então, acho que é assim que tem que proceder. Mas sempre procura quem decide dentro da loja. Na pior hipótese, se não tiver solução, bom, ela tem a fotografia, tem o cupom fiscal, é importante, em qualquer loja, qualquer aquisição de produto ou serviço, não esqueça de pegar cupom ou nota fiscal. Vai no Procon, faz a denúncia ou, antes ainda disso, comunica o fabricante. Porque um problema tão simples de solução não requer que um consumidor vá denunciar, mas afirma para o dono da loja, se não tiver solução, ela vai sim denunciar no Procon ou até entrar com uma ação no Poder Judiciário. E aí sim, aí o cara começa a encontrar a solução. Bom, existem vendedores que têm uma certa boa vontade que às vezes explicam, olha, esse é um produto do mostruário. É. Eu vou verificar se tem outro. Não tem, só tem do mostruário. Daí a pessoa leva se quer ou se não quer. Agora tem que fazer uma defesa dos vendedores. Os vendedores muitas vezes eles adotam essa postura porque o empreendedor do negócio não investe na capacitação plena desse preposto do empreendedor e não transfere autonomia para ele decidir uma decisão tão simples desse para ele mesmo resolver. E eu sou comprador, inclusive, de produtos em amostra, mas, porém, eu sempre barganho um grande desconto. Já comprei televisão, assim, top de linha, pagando 30%, 40% a menos. Então, tem que ser uma relação de consumo respeitosa e com boa fé. Eu vou dar um aviso aqui aos vendedores. Quando o doutor Santini entrar numa loja, vocês tomem cuidado, porque ele não leva ninguém para comprar. É, não. Não, está certo, está certo. O doutor Santini tem uma postura absolutamente correta. Se todo mundo agisse assim, as coisas seriam completamente diferentes. A Ana Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre, olha que interessante, ela fez aniversário na semana passada e, entre vários presentes que ela ganhou, ela ganhou de uma amiga que veio do interior e comprou o presente numa loja de um shopping aqui em Porto Alegre. Como se trata de uma roupa, quando fui experimentar, a roupa ficou apertada. Ela foi até a loja e exigiram que ela tivesse a nota fiscal, mas a amiga dela não deixou a nota e já retornou para a cidade onde ela reside. Ela quer saber o que ela deve fazer, doutor Santini. Ana Lúcia, isso é uma situação recorrente, né? A gente ganha presente, fim de ano, Natal, Páscoa e principalmente aniversário. Há uma situação cultural de uso e costume de fazer a troca. Não há uma obrigatoriedade do estabelecimento comercial, a loja dentro do shopping, trocar porque não tem vício o produto e não tem defeito. Mas relatando o fato que foi um presente e quem dá o presente não dá nota, né? Por quê? Porque é deselegante mostrar quanto gastou. Então, é o seguinte, fala com o gerente, eles têm, claro que tem, ela deve saber o dia que foi comprado. Ele tem o extrato ali da própria máquina que libera o cupom fiscal, né? Vai saber pelo produto, pela característica do produto e identificar. Então, fala com o gerente que esse gerente provavelmente também já passou por uma situação dessa, eu acho tão simples de resolver. Agora, na pior hipótese, não tendo outra, e há uma exigência radical, ela tem que falar com a amiga dela e manda por fax, né? Ou por fax, por e-mail mesmo, hoje, manda o e-mail, o cupom fiscal para ela comprovar, não tem outra forma. Mas eu acho que é uma solução para a Ana Lúcia muito fácil, fala com o gerente. Nós já tivemos agora uma sequência daquela questão dos telefonemas que são feitos pelas empresas de telemarketing, mais ou menos parecidas. Havia WhatsApp, uma pessoa ligou aqui para, mandou um recado aqui para a emissora, dizendo que ela abriu uma empresa e que tem uma outra empresa que telefona para ela, é uma operadora oferecendo um plano para o escritório, tá bem? E ela disse que... Ela perguntou, mas quem foi que lhe deu o meu telefone? E ela disse que quem passou para ela o telefone foi a Receita Federal. Ah, tá aí. Lamentavelmente, hoje, a gente está inseguro, né? É, e ela quer saber, doutor, desculpe interrompê-lo, mas ela quer saber se ela pode processar quem deu o telefone dela. Claro, se ela tem como comprovar isso aí, etc. A gente já viu reportagem a nível nacional, acho que foi fantástico, Jornal Nacional, enfim, outros jornais aí de abrangência nacional. A comercialização de qualquer tipo de cadastro. Aliás, eu, uma vez, eu estive na Praça da Sé, em São Paulo, com um empresário, e eu perguntando numa transação, por exemplo, imobiliária, qual é a forma segura para fazer uma transação, um pagamento que não envolvesse dinheiro e que não envolvesse o pagamento antecipado. E, na minha cabeça, sempre ponderou que cheques administrativos eram uma coisa segura. E ele me diz o seguinte, não, em absoluto, eu saio daqui do meu escritório, vou ali na praça, tu pode escolher o banco e o valor do cheque que eu compro qualquer cheque administrativo. Então, olha, eu, lamentavelmente, nós estamos numa situação insegura. Então, o cadastro de NSS, de Receita Federal, que deveria ser sigilosa, intocável, só o contribuinte e o consumidor pode permitir a movimentação ou a alteração desse cadastro, mesmo com leis, não funciona. Então, lamentavelmente, a gente tem que... Agora, se tiver prova... Pode pronunciar. Pode, com certeza. Aliás, é importante. Aí, como é Receita Federal, ela pode fazer, inclusive, uma denúncia no Ministério Público Federal. Porque o órgão federal, quem controla os agentes públicos federais é o Ministério Público. Isso no campo administrativo. E depois a Justiça Federal. E estão me informando aqui que a gente está recebendo vários WhatsApp de perguntas sobre o direito do consumidor. E, realmente, eu tenho visto que estão chegando diversas perguntas, mas nós responderemos na semana que vem as que não conseguimos responder durante a tarde de hoje, durante o programa de hoje. Está certo? Então, tá. Vocês me desculpem, mas, lamentavelmente, é a quantidade de perguntas que chegam. O Kleber, aqui de Porto Alegre, diz que adquiriu um produto alimentício num mini mercado perto da casa dele. Depois que ele consumiu o alimento, ele começou a se sentir mal. E acredita que o mesmo produto apresentava problemas. Como ele jogou a embalagem fora, ele quer saber se ele pode recorrer ao PROCON ou algum órgão de saúde para reclamar. Kleber, lamentavelmente, você não tem como provar nada, não tem o invólucro. Se tu tiver o cupom fiscal, que é discrimina, vai ser a tua versão contra do estabelecimento comercial. Agora, o órgão responsável na segurança alimentar chama-se vigilante sanitária municipal. E, acima dela, a estadual e, acima dela, a Anvisa, a nacional. Mas, se o produto apresentou uma insegurança alimentar, ou porque estava vencido, ou porque a composição estava comprometida, é crime na relação de consumo. Também pode ser denunciado na delegacia do consumidor. Só que, tu tem que provar. Eu já tive uma situação de um leite de uma marca famosa, uma das mais recomendadas, e eu fui na vigilância. Aí, tu deixa a amostra lá, eles, muitas vezes, não têm nem recurso, e esse é um dado, e não é culpa da Anvisa ou da vigilância sanitária, não tem recurso para fazer análise daquele produto. Então, nós hoje, realmente, estamos vulneráveis em garantir nossos direitos, principalmente quando nos afetam e nos colocam o risco da nossa saúde em jogo. Então, o Kleber não tem nenhum documento. Agora, se ele voltar lá e comprar um segundo, bom, ele pode usar como prova. Tá certo. O Rogério mora em Canoas, disse que foi até uma loja aqui em Porto Alegre e comprou um televisor que estava em oferta. Ele parcelou o preço sem entrada. Quando fui buscar o televisor, me informaram que o preço não era mais o ofertado, pois o produto havia acabado. Aí, ele desistiu do negócio. E agora, a financeira com a qual ele tinha assinado os papéis lá, negativou o nome dele por falta de pagamento. Rogério, temos duas situações. O Rogério efetivou uma compra e comprou no cartão sem entrada, pelo que ele relata aqui. E aí, tem uma discriminação. Ele deve ter recebido uma nota fiscal, o cupom fiscal. Quando foi buscar o produto, o produto saiu de oferta e o cara se negou a entregar o produto ou queria entregar um produto com uma... É, disse que desfez o negócio. É, desfez o negócio. Bom, o fornecedor, o estabelecimento comercial, tem obrigação de devolver nas mesmas condições, com valor atualizado, sem nenhum prejuízo ao consumidor de todos os valores que foram parcelados. Então, esse caso já está negativado. É importante dizer o seguinte. É importante o seguinte, faz uma reclamação no PROCON, é de Canoas, funciona muito bem. E aí, o seguinte, não tendo solução com a mediação do PROCON, ele vai no jurizado especial, inclusive pede dano moral. E pode envolver aí como réu o estabelecimento comercial e o fabricante. Mas aí, pela proximidade, é o estabelecimento comercial. Eu acho que o meu relógio aqui, eu acho que está funcionando, está funcionando muito bem, mas, no caso, vou deixar assim. E aí, só para cumprimentar o do Rogério, as ofertas são situações momentâneas, que muitas vezes o preço baixa. Ah, eu comprei um produto, a semana passada paguei mil. Na semana subsequente, ele vale 800. Eu tenho direito de receber? Não. Não, não tem. Porque essa oferta é do fabricante, é momento para desalvar o estoque e assim por diante. Então, não entra na situação, mas no momento que ofertou, tu fechou o negócio, tem que ser garantido. Doutor Santini Aguacira, que mora aqui em Porto Alegre, ela é a mesma questão do aniversário aqui. No aniversário dela, ela ganhou duas blusas exatamente iguais. Ela gostaria de trocar uma e pedir a nota fiscal para quem me deu o presente. Na loja, me disseram que a blusa não apresentava nenhum defeito e que, simplesmente, por ter ganho duas iguais, eles não trocariam. Ela quer saber se ela tem que ficar com as duas iguais. Glacira, fecha aqui a nossa cultura e o nosso procedimento do Machado, do professor Bonato e do Santini e de todos os consumidores conscientes e responsáveis. Esse fornecedor odeia consumidor. Então, Glacira, qual é a dificuldade? Claro que, legalmente, para trocar um produto, ele tem que apresentar defeito ou vício. Mas não é. É uma situação atípica. É uso e costume. Ela ganhou de presente. Qual é a dificuldade e qual é o custo de agradar o cliente? Se não, pode escolher qualquer cor, qualquer tamanho. O bem está ainda na forma original em que foi vendido. Então, Glacira, se ele não quiser fazer, propaga para todas as tuas amigas, para teus amigos, familiares, que esse estabelecimento e esse fornecedor odeia consumidor. É uma forma de se vingar. O que é que custa trocar uma blusa? Deve ter 500 em estoque lá. Com certeza. Deve ter 500 em estoque. E depois agrega o mau resultado do negócio, a crise econômica, política. Mas, em primeira mão, trata com respeito e dignidade o consumidor. Faz um mimo especial isso. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. Quero agradecer muito ao doutor Santini, que é presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor e da GERGS. Muito obrigado pela companhia. Sempre à disposição. A recíproca é verdadeira. Até segunda. Até segunda. Amanhã nós estaremos de volta aqui. Vamos tratar de direito de família. E a nossa convidada será a doutora Delma Silveira Ibis. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.